No sábado, aqui mesmo em João Pessoa, vamos dar totalmente de assunto, foi cremado o corpo do radialista Marcos Aurélio. Conhecido pela paixão do esporte e a contribuição marcante, Aurélio foi o criador do termo botalto, que é o clássico aí, Botafogo e Autosport, um marco do futebol pessoense. Pai, marido, radialista, advogado, são muitas palavras e principalmente homenagens para descrever o legado de uma vida inteira. Marcos Aurélio se despede aos 83 anos devido a complicações na saúde da próstata. Além da saudade, deixa três filhas, a esposa e quase 40 anos de história na imprensa esportiva. Marcos foi um marco na história do raio paraibano, por meio da sua elegância, da sua sabedoria. Marcos era a figura humana da elegância. Então, uma pessoa que deixou um registro, e mais que um registro, um modelo, um padrão de elegância, que é a palavra que eu insisto em dizer para definir Marcos Aurélio. Criador do famoso botalto, o conhecido narrador da torcida paraibana, abrilhantou o esporte não só na torcida, mas na própria família também. E não foi só o esporte que o descreveu ao longo da vida. É aquela responsabilidade de cuidar do outro, através do esporte, através do zelo, da doação dele mesmo, né? Que era um trabalho de doação, trabalhar no rádio, dedicado a tantas pessoas. Ele dizia que ficava ali, escondido, mas atingia tantas pessoas. Eu acho que o mais importante é a sabedoria com que ele nos passou todos os ensinamentos, a vida toda, dos sentimentos, das coisas práticas. Nos ensinou a retidão, o caráter, a ética, a bondade, a caridade, o amor. Estou com saudade já, né? As saudades já começam, né? Mas eu posso dizer que eu tenho o sentimento de que meu pai cumpriu muito bem com toda a missão dele. Obrigado por tudo, Marcos. Sentimentos da família, os amigos e, claro, a toda a crônica esportiva que tem que pesar aí. E tem um carinho muito, muito grande pelo nosso querido Marcos Aurélio.